O Canal Ilha 3 Onde hoje tem de Cambraman o Sr. Fernando Rodrigues E vamos falar aqui, o avião ainda nasceu, mas vamos falar aqui com o David Leiteiro Que toda a gente conhece lá na Califórnia O Sr. David, o Sr. ia muitas vezes à Praça de Guado para falar mal de Fernando O Sr. aproveita agora Aproveita agora que eu quero ver o que é que vais dizer Eu sou muito frontal Ele tem uma coisa que não goste, é ser de Benfica Ser de Benfica, a dizer mal dele nunca lhe disse Nunca lhe disse Nunca lhe disse isso agora porque sabes que ele pode partir a cara Pois também é verdade, que eu tenho capital para isso E se chegares ali ao padrão e dizes assim Dá, ele dá-te logo Não, que já me aconteceu uma coisa dessas quando eu jogava futebol e o gajo dei-me medo Mas é verdade É verdade O que quer dizer aí, ele está mais gordo? É, eu acho que sim, ele está mais enxutozinho Ele deve estar a jogar futebol Mais enxuto? É Sabe porquê? Sabe porquê? Hã? Eu ainda nunca lhe paguei o jornal Hã? Então diz-me dessas Já dá Mais um mês atrás Mais um mês atrás Mais, mais Em caraças Ó Fernando, tu estás para ter catástrofe aqui com o Luís Estás que está Estás a perceber? Não, mas é sempre para ele Com aquele emblemazinho aqui eu fiz só para desafiar Mas veio com um emblema? Veio, veio E já olhava para a camisazinha ali dele Coisa, veio, é só para chatear É só Mas gostaste de eu, foi? Ah, gostei Para os três, é-me um amigo, é-me Eu vi perto dele 13 anos, não foi um dia nem dois Eu acho que ainda fizemos Ainda fomos um jogo mais dele Não sei já onde É só o que é que dizes aqui do canal Ilha 3, gostas? Ah, ah, me gosto E vocês estão a fazer um bom trabalho E ainda bem, o Fernando também está A gente gosta Porque o Fernando está a fazer um trabalho lindo Lá também, como deve ser E a gente vai vendo as pessoas A gente vai conhecendo as pessoas Se é para, olha fulano, olha fulano, olha fulano É bom Sabes que a gente teve na costa leste um cabra-man O que é que achaste lá do cabra-man? Qual é o... Cabra-man É o Fernando Não Não O outro foi o... o Juvenal, não é Juvenal? Eu conheço a cabra-man Não me digas que foi o meu irmão O meu irmão não é o cabra-man O meu irmão é um cabra de tratores E é assim logo de manhã Logo de manhã aqui na terceira Começa o dia desta maneira Olha, a gente temos a preparar E tenho que depois falar com o Fernando Já falei com o Quares Rocha A gente está a preparar o Ocetena Para ir para o ano em junho Vamos os ferramentos do Ocetena a valer A gente quer fazer três jogos só Aonde é que vai? A Real Mar? Vamos a Real Mar Jogar com a Soriano e o Académico Eles não vão ter que fazer uma seleção Para jogar com a gente Vamos a Teloar O Teloar Angrense e Hanford E vamos a São José O Atlético e o Santa Clara Sim, sim O Benfica fica fora Ah, é? Ah, faz com certeza Muito obrigado por as suas palavras Não tem nada que agradecer, pai Vocês continuam, vocês vão fazer um bom trabalho Gostei imenso de ver o meu amigo Fernando Ah, vai estar aqui quanto tempo ainda? Ele está para aqui um mês Ah, ah, então A gente vai se ver Homem, eu fui a Valdinha A gente chegou a perguntar Se alguém sabe a respeito do Fernando Eu já tinha visto uma foto de vocês Do Fernando A dançar na Rua da Sé? Não estava a dançar Não estava a dançar Porque ele também com aquela barriga Não vai muito longe O Vaca que optou a dançar na Rua da Sé? Quem? O Vaca? O Vaca está cá? Não está, mas vai ver E qual deles? Espera aí, tem um que atorei Não é ele? Não é isso O outro é um ator O outro é um ator, é? O outro? Estou aqui o Fernando a dançar na Rua da Sé Acredito, acredito, acredito Ele a mete em prejuízo É É O Vaca O Vaca para quem não sabe quem é É o filho do seu Manuel das Las, não é? Ainda sei, é? É Não é, Fernando Não é, não sei A Neto Ah, está bem Aí outra coisa Aí outra coisa Eu conheço bem o Vaca O Vaca foi criado ali comigo O Fernando diz que quando ele chegar cá que ele põe um escolhe Hã? Vai põe um? Um escolhe É pá, desde o momento que ele tem a cor para levar aqui e lhe a carregá-la, mano Às vezes ele vai escolher-me um, talvez Ah Vamos ficar por aqui que a marca está aqui Vamos, vamos, vamos Muito obrigado a você Eu agradeço a vocês Já agora, tu costumas de fazer aqui Não, tu vai já tirar uma foto a mim e ao Fernando Mas tu costumas dar na Rádio Clube de Angra a previsão de tempo Não é tu que fazes o boletim meteorológico É fácil Como é que está o tempo para hoje? É pá, está um bocadinho novelado, principalmente na reta Vente bonançoso a 3 a 4 colhómetros por hora E é o que está previsto a 12 horas seguidas desse tempo, percebeis-te? Então muita gente se vai a despir ainda hoje? Vá, vá, oh Não tenho as dúvidas nenhumas Por exemplo, eu quando chegar lá abaixo agora vão-me despir Sim senhor Vão-me dar-me de roupa Muito obrigado Não tenho nada que agradecer Vá estrear aqui uma foto aqui mais do Fernando E mais do Fernando, vamos ver como é que ele trabalha aí Vai terá uma foto? Vá, vá estrear, vá estrear Ou ele a filmar mesmo? Eu não faço mal nenhum Pronto Eiga lá Ok, então vai lá para o professor Fernando que eu tiro aqui uma foto E isto não vai fazer para o Alex? Não vai Bem, vamos falar agora com o senhor Jair Minho Que é de cá? Sou de cá das Cinco Ribeiras Das Cinco Ribeiras Portanto o senhor vai na marcha também? Vai na marcha também E onde é que o senhor ensaiou? Lá ou cá? Eu ensaiei lá Ok Então o senhor Ele chegou aqui há uma semana Então sou a de lá Sou de lá De onde? Filmar? Sou de Modeste Modeste? Aliás, sou de Modeste, os últimos cinco anos que eu tive em viver em São José 36 anos, já lá há 36 anos O senhor é das Cinco Ribeiras? Das Cinco Ribeiras Nunca vi o senhor por lá Depois Cinco Ribeiras? Pois claro Pois claro Pois não é Mas nunca vi cá Vejo nenhuma que eu tivesse visto-me à frente da filha de Mônica das Cinco Não O Fernando dizia para me desviar de ti que na... Ah, é O Fernando Então o senhor está preparado para vir à Rua da Sé? Ah pá, estou Era um... Era um som até da esposa Não, meu Mas eu estava... Estive lá num grupo folclórico Era o grupo que estamos de outra hora Que era de São José mesmo É aquela convivência sempre estar nestes grupos E um... Um ano esta menciona que gostava de vir Numa marcha de São João Eu disse, olha, está bom Quando entrou a terceira um ano vamos mais cedo E a gente entra numa marcha lá Acontece que houve o anúncio deste E pronto, aí ela disse que sim Olha Foi assim Já que vinha cá Mas já de frente agora Agora o gosto é de frente O gosto de vir para a Rua da Sé Abaixo Nunca veio Ah pá, é Com certeza é a primeira vez que vai vir É, e é... E é um sentimento que... Vai ser de frente Que eu já tive com o grupo folclórico Que eu vou dizer É... Para um imigrante E que vem cá Que me tive na Semana de Mar Que tivemos no Puic São Jorge Graciosa Terceira Vim cá a primeira vez Foi... O grupo folclórico Os 25 anos do... Do grupo das 12 É pá, é... É diferente E eu vinha com uma alta quase toda Que estava no bala a dançar Tínhamos talvez 3 ou 4 casais que tinham nascidos cá De resto era tudo lá E dançar uma saudade em cima de um palco é... Mexe... Mexe, mexe... Diga-me uma coisa Vocês vão fazer maças iniciais cá ou... Ou... Vamos... Hoje à tarde Hoje à tarde... Não sei... É terminada a hora... Mas 4, 5 horas da tarde Esse posto... O grupo precisa juntar... Porque a... a filha harmónica do Escalón vai fazer a marcha oficial e tem um grupo dessa marcha que vai tocar connosco portanto vai integrir as duas coisas mas o Walter Pérez parece que é que tem isso combinado, não sei bem agora quer mandar alguma mensagem para lá? é pá, pois, olha saúde e abraços para aqueles que estão lá e aqueles que estão cá que gozem e aqueles que ficaram lá alguns com saudade de vida também mas às vezes o que é que o senhor diz ao meu cambramento novo? é pá, o gajo lá tem má fome mas a gente vai andar do que aquilo que está exatamente também não conheço essa parte da má fama mas por enquanto aquilo tem-me servido bem eu gosto de ter má fome não achava melhor ouvir que o microfone recebeu o pessoal de lá eu aguento a máquina e ele não quer mas ele se vê que o microfone tem muita gente que vem aí que não vai fazer entrevista pronto, doutor, vamos aguentar por ali não é assim atrás da câmara ou montar ok, olha, muito obrigado está bom, Luís saudinha e obrigadinho pelo que vocês têm feito também olha, faz tudo o que se pode porque tem muita malta lá às vezes é como o Fernando Aves é para o que é que pensas disto lá o que é que as pessoas eu disse tu não fazes uma ideia e o impacto que isso está muito obrigado saudinha bem, temos aqui da Costa Leste claro da Marcha dos Amigos da Terceira também vejo para aqui alguém da Marcha de Rio Mar suponho que seja assim e sei que é a senhora Lina queria perguntar se o senhor Fernando está bom que não o vi se não quando lá estivemos e sei que não tens de dormir muito Expresso aí ai, credo viva o Expresso aqui na Terceira se não fosse o Expresso ainda sei se já estava caída é ir para a cama às 4, 5 da manhã levantasse às 6 peguei a andar e outra vez a mesma rotina no dia a seguir mas consola viva a Terceira até quando chegares à América isso é para dormir uma semana inteira eu vou chegar na sexta-feira de manhã lá e eu vou dormir até o domingo para trabalhar na segunda faz mal não faz mal também há Expresso na América e como foi então esses dias que está aqui ai Luís depois de passar esses 30 anos o que é que achaste da tua 31 anos vim com a dança aqui estive aqui com a dança dos homens da Terceira tive uma semana não dá para ver a gente diz que não vê quase nada mas sinceramente foi há 40 anos que estive aqui solteira com uma irmã minha irmã muito diferente fui a São Brás meu Henrique São Brás já adorei cheguei às 4 Canadas nascei chegar às Fontuinhas já dei duas voltas lá e ainda nascei chegar lá consola 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 as pessoas aqui que são muito agradáveis tem família que ainda não vi metade delas que é triste mas consola estou todo contente mas eu juro não vou esperar mais de 31 anos a vir aqui adorei estou a adorar adorar e quero saber se o Fernando está a gostar de estar cá como eu estou sim mesmo estou a adorar estou a adorar Luís adorar ok olha gostei de te ver agora aqui igualmente e a gente tem que se encontrar que a gente tem que se encontrar e estás sempre para além sempre para rir oh caramba não tens de ligar para a tristeza gente vou ser assim a tristeza na pá queridas noites todos nós temos a nossa tristeza e a graça de Deus nem quem sabe a minha história mas eu tenho muita tristeza que já passei mas sabe uma coisa a tristeza ficou na América e aqui é para gozar e continuar e é assim e a gente temos que dar a vida para a frente e rir aqui há dias chegaste como imigrante sentiste aqui um impacto eu vou dizer ninguém sabe o que é ser um imigrante sem estar lá fora as dizem assim ai mirante quem tem que estar lá fora para saber o que é eu tenho muitas saudades da América tenho os meus latins ok tenho muita saudade dos meus filhos mas quem está aqui o tempo fora como eu tive esquece aquelas pessoas e estou com o sol daqui estou com o solante credo e estava toda para chegar aqui mas quando a gente chega aqui é que a gente sente o que é a terceira e agora o que é que se sente vais receber aqui as minhas primas e tenho as primas que vêm da Califórnia e também aos anos que não as vejo estou toda para elas verem contente contente e vejo as carinhas delas que eles querem aqui como eu aquela alegria de chegar aqui muito obrigado para as suas palavras obrigado é sempre um prazer falar contigo igualmente e manda beijinhos ao Mene o Mene é aquele curisco está na cama não quer se levantar está tanto cansado ele não anda cocoar é só na brincadeira não faz nada nem sei como é que ele está cansado e o que havia de estar cansado é que eu canto cocoar muito obrigado e continuação de boa estadia muito obrigado muito obrigado obrigado e boa sorte Fernanda e gostes muito obrigado cá estamos nós aqui à espera da Marcha à espera da filha harmónica à espera do grupo focados é uma festa e temos junto de nós o senhor Vítor Evangelho o senhor Vítor Evangelho é daqui da terra qual é a fraquezia? da Ribeirinha a da Ribeirinha está aqui à espera de alguém? sem uma familiar sem uma familiar vem na Marcha não vem vem só de passeio vem só de passeio nós vêm acompanhar a filha harmónica é ele já ele já tocou na filha harmónica e vem acompanhar a filha harmónica a filha harmónica da escalón ele vivia no escalón? ele vive em Mantica muito perto muito perto já viveu em escalón? já viveu a família é da Ribeirinha Gerage Gerage porque eu nasci lá também mas nunca lá vivi mas talvez conhecesse a minha mãe a família da minha mãe não sei talvez o que o Alfredo saquinho conhecia irmão da minha mãe a minha mãe era daqui a da família há vezes meu pai levava até o Alfredo no quarto e ele começava a andar e o meu pai perguntava sabes onde é que estás a passar e eu dizia assim é incrível não é? é incrível aquele homem fazia até fazia gaiolas para pássaros um homem seco seco é incrível coisas incríveis eu lembro e a minha mãe dizia e ele também claro a gente falava como ele quando íamos lá se passasse uma pessoa na rua e o cumprimentasse eu sabia quem era para falar já fui há uma vez na América? já, já fui duas vezes a ideia era só passear só passear só para divertir e a senhora também foi e acompanhou? fui com ela fui uma vez e gostou? gostei muito fomos vermos para já vê-se sempre coisas novas e os nossos familiares também que a gente gosta de sempre estar com outros foi uma boa experiência não foi? foi muito boa pode dizer o seu nome faz favor? faz-me o evangelho pronto muito obrigado por ter falado para o canal do dia 3 isso saiu de bastante bom trabalho para vocês também ok? Dora T good morning em português bom dia bom dia tal a viagem foi boa? foi muito boa boa? sim quantas horas levaram para chegar cá? eu acho que foi 8 horas e tal 8 e tal? foi bom? foi, foi foi boa? sim bem a malta está toda contente por estar cá não é? eu acho que sim e vocês estão preparados para ir na marcha na rua da Sé? gostam lá que sim vai haver ensaio? às 3 horas pronto olha foi boa a viagem foi boa está calor na Califórnia ou não? não sei tem estado doente só ainda foi muito para a rua tem estado doente oh mulher não o que é que se passa? a gripe? o virus o virus olha eu vou dizer welcome to my island oh yeah well thank you very much ok muito obrigado oh Jorge queres dizer uma palavra para o canal olha 3 eu sei que tu adiantaste chega para cá faixa boa tal a viagem foi boa? a viagem foi boa foi rápida só 8 horas e 15 minutos mais ou menos vocês arrancaram lá tarde não? arrancarmos tarde mas depois o gajo o gajo o gajo deu acelerou 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 e eu cheguei cá de pressa saí dos caminhos foi para os atalhos foi para os atalhos foi para os atalhos foi para os atalhos então Fernando tudo bem por pá? Luís então tudo bem? eu estava a perguntar às esposas o tempo está quente por lá ou não? não para cá já não está muito quente estava nos 80 só quanto tempo vai estar por cá? eu só vou até uma semana só vim cá para para ver as marchas e ver as duas corridas no dia 24 e 25 meus rapazes estão aí a pegar no dia 25 só tenho que apoiá-los quando é que o grupo vai para trás? o grupo a maioria dos rapazes vão para trás no dia 27 mais eu mas tem parece-me meia dúzia deles que fica cá ainda até ao dia 4 pronto Jorge um grande abraço tudo bom para você obrigado à nossa terra não? obrigado à nossa terra a nossa terra de nos ter aceitado aqui obrigado obrigado olá olá há muitos anos que não falámos há tantos tantos o tal foi a viagem foi boa? foi bom foi bom e está pronta para marchar na rua da Sé? sempre sempre eu hoje vou eu hoje vou representar a Dama do Solar e amanhã as Marças devia-me ter aproximado de outra maneira isto não é não é qualquer pessoa que vá dizer esse privilégio não é? então a viagem foi boa foi bem que foi bem a malta toda está a malta está mesmo pronta estamos prontos estamos todos prontos para dar show para dar show estamos 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 e a viagem foi boa não foi muito amassadora foi cansativo claro a gente paramos duas vezes em Nova Iorque e depois em Ponta Delgada mas chegamos e isto não foi um voo direto? não é na veida este voo eu já estou aqui há duas semanas e a mãe sabia e a mãe sabia e estava a mandar água para a barba ah iria iria ok foi diferente não vieste neste voo estás aqui à espera eu estou à espera do resto e fazes bem e o tempo que tens estado por cá está a ser bom? está está eu sei que estavas ontem no Porto Martim mas eu não te vi estavas lá? não Salgueiros 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 eu fui ao Salgueiros mas como é que estou é ela e a mim estamos os dois confundidos mas eu não te vi lá vi a tua mãe falei com a tua mãe ah eu fui eu fui à Angra que a gente ia e sai das damas do Porto eu tinha que ir à Angra olha obrigado por ter falado para o canal da 3 obrigado obrigado você também já chegou há dias? já a gente já está como diz aqui há duas semanas é pá poxa vocês são e não há assim um bichinho assim roer cá por dentro para o dia da marcha sim claro estamos inquietas para começar estão inquietas para começar ou estou com medo de começar? um pocadinho dos dois um pocadinho está bem vocês vieram todas viemos todos no meu avô eu e minha irmã e o meu marido está bom e o bebê está bem? está está a dormir em casa olha evitam-se por cá para a minha terra posso dizer que isto é a minha terra claro que sim iria já falar contigo outro dia não foi mas está bem a família está toda cá está toda cá é uma alegria é uma alegria e preparada para marchar preparada para marchar assim é que é bom e a senhora está a fugir de mim e pede-se a preocupar eu vantei-me tarde mas tomei um ducho tomei uma chaua ai estou com a chaua desse mole está gostado de estar por cá quem é que não gosta? temos no céu temos no céu os pais já estão cá? já mas os pais vieram para o carnaval e ficaram é mas eles não se querem mudar de vez para cá está quase está quase está quase mas não eles gostam de estar cá e a gente vem fazer visitas quando a gente pode e temos consulante parada para a marcha na rua da Sé? eu tenho medo mas acho que sim vamos fazer o nosso melhor a gente vai fazer o nosso melhor eu vou dizer que havia ensaios talvez a gente vamos apresentar para o ensaios para buscar não para chegar lá a dizer assim se calhar a gente chega lá a dizer para vocês não saem estou a brincar agora obrigado por ter falado para o canal Ilha 3 obrigado obrigado a senhora desculpe a senhora desculpe é obrigatoriamente cada pessoa sai e vir direto ao canal Ilha 3 está bozinha? bem diga não se não me faz favor Maria Alves está preparada para a marcha? estou está? eu acho que sim está? hoje vai haver ensaios vou ouvir dizer se não choveu não é se não choveu hoje agora o ensai tem que ser tem que ser com chuva ou sem chuva tem que ser o voo foi bom? foi muito bom nove horas direitinhas foi muito bom quer dizer saíam lá tarde uma hora mais tarde mas depois ele apanhou-se interessante vem com a sua família ou não? só eu e o meu marido só o senhor e o seu marido pronto permite o nome ou não? pronto perguntei Maria Alves de Rominho Maria Alves pronto muito obrigado eu às vezes estou assim a gente diz Hanford Hanford Hanford, Califórnia Hanford 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 Ok muito obrigado por ter falado para o canal Obrigado Obrigado O pessoal já começou a sair já falamos com o Jorge Martins pessoal lá na nossa freguesia e agora vem o Zamanal já está a olhar para nós e a sorrir e vamos dar aqui umas paleofinhas para o microfone Olá Bom dia O senhor ganadero Zamanal Meu vizinho Como é que foi a viagem? Muito boa 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 Foi bem saímos uma hora mais tarde e chegámos à mesma hora Vieram pesatados Vieram pesatados Mas foi muito boa Foi boa E o avião qual é? O avião foi espanhol? É o avião espanhol E é um avião bom E as hospedeiras também são espanholas Também são? Não, mas esteve bom Correio barro Hablas espanhol Muito bem Ok Ok Boa Estaria por cá Obrigado A gente vamos se vendo por aí Ok, muito obrigado Bom trabalho Boa Continua Vieram pesatados Vieram pesatados Vieram pesatados Estes no avião Olá Ajuda Olá O Zé O seu marido Estava a dizer que Saíram de lá Uma hora mais tarde Mas que recuperaram Chegaram Chegámos aqui À mesma hora Não sei o que é Que eles fizeram Mas correu muito bem Foi muito bom Já mudaste de ideia Sempre faz na marcha Ou não? Não, não A minha saúde já não dá para isso E a minha idade também já não dá Mas é pá Mas a gente tem que Mas eu quero vir Apoiar Apoiar e ver É isso o que eu quero Olha, vou aproveitar A mandar um beijinho Para minhas irmãs Para minhas amigas Que eu não me esqueci delas Já disseram Olha, quando viste lá Uma oportunidade Manda um beijinho Só Um beijinho para vocês todas Pronto Ok Eu também aproveito Um beijinho para vocês todas Olha, chegou ali Chegou ali Quem nós esperávamos Toda baixo Tu Tu vais ter um problema O Fernando Rocha Acabou de chegar agora Hoje já está a ser entrevistada Por outro canal Tem Tem Sabia E está muita gente aqui Tem muita gente realmente aqui E ainda não saíram todos Claro, isso está a sair Está a sair a conta gotas Mas nós vamos 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 conversar com Ora bem Este 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 é o maior dançarino da marcha Este Ah Eu Eu queria falar com o Cic Eu gosto muito de si mesmo São rapazes perfeitos Tu Diz que eu Não venhas a trabalhar Não venhas a fazer goza Boa Belíssima As comidas Sabes aquilo Na praia está Aquilo é sempre a mesma goza As comidas estão cá Tu as pernas Pois é Pois é A gente também não quer comer muito Para encher aqui Olha o teu cameraman Não tenho as outras peças Na terceira para agarrar Apá Outra lá Outra coisa Tu Estás preparado Para o grande dia Que é o Marcos Estão preparados Estão despertados Está tudo Tudo a moto Vais para um ensaio hoje Já ouviu Às três e meia A gente vai ensaiar E amanhã Deixa eu rolar O tempo lá para a Califórnia Está bom? Estava fisquinho Até para dizer Estava fisquinho Sábado passado Que foi um dia Que é que eu sei mais Mas agora está fisquinho Está bom Aqui é Fernando Ora A gente está a se ver A gente está a se ver por aí É Até mais Obrigado Posso pagar a luz Bom dia minha senhora Bom dia Vamos dizer o seu nome Faz favor Belmira Lopes A senhora é daqui não é? Estás perto do pessoal Que vem da Califórnia Uma amiga A senhora é da Ruirinha Não Estou das lajes Das lajes E está preparada Para ver a marcha De Real Mar A desfilar Vamos a ver Na rua Sim vamos a ver Tem que se ver Tem que se ver A senhora nunca foi aos Estados Unidos Já tem-lhe o meu filho Tem-lhe o seu filho Tem-lhe o seu filho Tem-lhe o seu filho Já falou com ele Ah pá Ela é da direita Ela é da Como é que é? É a presidenta da Da música do Arramato Da Lira Angélica Leandra Ah É o seu filho É É Então a Angélica Vai ficar contente De ter falado Ora sabia Que era a melhor Porque está bom Está bom Está tudo ok Está tudo ok E ainda foi há muito tempo Que eu falei com eles É pois não que a gente viu Já falei com ela várias vezes A sua Angélica É a sua nora É a minha nora Ela tira-me juízo Sim Quando tira-me juízo Porque ela é toda portuísta E ataca-me muito Mas a gente A gente somos mais bem-fetistas A gente somos mais Somos mais Somos mais e somos melhores O seu nome faz favor? Leonel Lopes Senhor Leonel Já foi dar uma volta Aos Estados Unidos Para ver o filho ou não? Já foi há três vezes E que tal? É bom É bom Temos saudades Mas a tapa A sata está muito Está muito cara Para a gente ir lá Muitas vezes Está cara para toda a gente Não é só para Mas se tivesse mais Coisas Mais baratas As pessoas iam mais vezes É verdade Acredito que sim As saudades Começam a apertar um bocadinho Se apertasse Que isto se descer Olha a gente Há de passear Para um lado e para o outro E há de ir lá mais vezes Olha obrigado Por terem falado Para o canal Leonel 3 Me dá visitas para eles Com muitas saudades Beijinhos para os meus netinhos E para eles dois Para eles todos Eu não sei se vocês veem o canal Vêem o canal Sim sim A todas as vezes E qual é a opinião É muito positiva E continua sempre a fazer isso E agora é para fazer mais 120% Pronto Muito bom Muito obrigado Muito obrigado 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 Olha A gente vem-nos aqui A apanhar no instante aqui O comandante das Forças Armadas Antes 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 de cumprimentar as pessoas Estás bom Está bom Lênio Parreira Estava-te a chamar Comandante das Forças Armadas Que tal foi a viagem Foi boa A viagem Correu bem A gente estivemos todos bem Não podia ser melhor Muita gente aqui Também à espera da gente Sim Já estou É emocionante Estás emocionante É uma emoção grande Sei que estás emocionante E o pessoal está todo preparado Para o grande dia Temos já a esperar amanhã Ou será que vai ser bom tempo E temos aqui Não O tempo vai ser bom Com chuva Com sol Marcha para o caminho Exatamente É não é Olha Vou deixar que tens mais gente Para cumprimentar Obrigado Como sempre tens Vá para o canal dia 3 Saúde e força Obrigado 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 Jorge Viestes esperar o teu filho Que vai numa marcha Estás emocionado Que tal É uma alegria ver o filho Regressar aqui Já saíste lá já há dias Já Já talvez há 25 Há 25 Não Há 25 Está ele lá Mais ou menos há 20 anos Que ela está lá Eu vim de lá Talvez há 30 anos Há 30 anos Nunca mais voltaste lá Não Nunca mais Mas eu vou ir lá Tens que ir Tens que ir Eu vou ver os meus netos Claro Claro Que eu tenho que Tenho muitas saudades deles E tenho uma minha neta lá Também lá fora Que é que ele vê Eu e minha esposa Pronto A esposa ainda está lá muito bem Mas vai ficar bem Está bem Pronto Mas vai ficar bem Jorge Vamos fazer ver Ok Obrigadinho Saúde Igualmente para si Ok E para todos Ok Obrigado 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 Marilu Good morning Good morning Good morning How are you? Pretty good Olha para mim Mulher É É Quando é que vieram? Nós chegamos aqui Sexta-feira passada Não foi? Sexta-feira À noite Quase à meia-noite E que tal a estadia Por cá está boa? Hoje é uma alegria Nosso lênio Cabeça de nossa marcha Chegou hoje Chegou a malta toda O resto da malta O resto da malta está tudo aqui E a gente tinha que vir Acompanhá-los E desejar Apoiar Apoiar A nosso grupo todo E preparar isso para o dia O grande dia está quase aí Está quase aí Amanhã E vocês estão Estão preparadas? Está tudo preparado Muito orgulhoso Está aqui É uma grande alegria Ora vai E eu? Eu vou sair na marcha Da Ribeirinha este ano Mas é para a marcha Da Ribeirinha? O que é isso? Me daste de camisola Ou o que é? Hã? Foi convidada primeiro Já desde o ano passado E por aqui do convite Aqui o que interessa É o dinheiro Pagaram mais Pagaram mais Não é? Oh está bom Está bom Olha Eu não sabia Que és na marcha Da Ribeirinha Está bom Sorte para ti Sorte para ti Obrigada Obrigado por falarem Para o canal Olha 3 Obrigada E saúdo E saúdo para vocês E gostem muito Ok Muito obrigado Bem vindos Bem vindos Bem vindos Bem vindos Vem aqui o meu O senhor também é da Alguava Não é? O senhor da Alguava O irmão de Carlos Melo O senhor nome faz favor Norberto Melo O senhor veio aqui Para o seu irmão Já há muito tempo Ele não vem cá Ou o quê? Ele vai fazer 18 anos Agora passa o tempo Que ele não vem cá Ah pá E se o homem está maluco Não Depois ele Ele vinha mais vezes Mas o meu pai faleceu Depois a mulher ficou lá doente Exatamente Teve lá um problema Que lá grave Exatamente Ele depois veio O Covid E então agora Ele está Está muito tímido de saudade Para chegar cá Para a gente abraçar Está aqui Isso é tudo família E o senhor também Está todo Está todo cheio de emoção Para ver Pagaram-se muito amigo com ele Pagaram-se Não O seu programa É bom dizer uma coisa É um filho aqui de Luís Eu gosto muito Por isso é que eu lhe chamei Porque a vez que É um amigo meu Vê lá na Sueca Lá numa coisa na Sueca Ele está sempre Com o teu Está sempre a rir Nunca sabe Quando é que ele está A falar ao sério Não Não Está sempre a rir Está sempre a rir Exatamente Vem de família Olha lá Obrigado por ter falado Para o canal É lá Sem o meu irmão É meu afilhado Ele beija-me a mão Já hoje em dia Nisso A nossa região Saúde É igualmente Obrigado É um prazer muito grande Duas semanas Pronto Uma dietazinha É muito bom É muito tempo sim como eu E bué Mas foi rápida a viagem É pá a viagem foi A gente saímos uma hora atrasado Mas olha Chegámos a horas aqui Ainda foi bom A viagem assim Ainda foi bom Nesse aspecto Obrigado Steve Ok um abraço para todos Obrigado Saúde É homem Chega cá Estás bom Bom dia Bem vindo à nossa terra À nossa terra Que surpresa ver o senhor Aqui também Não é Que tal a viagem Foi muito boa Boa Olha aqui A conheça que o senhor Que está ali A filma ali atrás Quem é que não o conhece Parado para a grande marcha Não 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 Mas vai acontecer Vai Eu acredito Que as Ah é vontade Vontade Vocês estão prontos Eu acho que sim Eu acho que sim Para fazer o melhor que puder Não Claro E o melhor que puder É ir para a rua É Festa É festa 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 Olha muito obrigado Não é competição nenhuma Tony Obrigado por ter falado Muito obrigado Obrigado por convite E olha Um bom fim de semana Obrigado Até à festa Obrigado 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 Deixa eu ver por aqui, deixa eu repassar. Bem-vindo à nossa terra A viagem foi boa Se calhar vá na marcha Podia ter sido melhor se fosse mais depressa Mais depressa, mas não dá Mas também ele veio sentar Se não estiver, era pior Mas foi uma viagem longa, não foi? É muitas horas, é cansativo Para lá é pior Para lá é pior Mas foi bom Chegou cá Já chegamos Pronto, é o que interessa Muito obrigado Eu sou o Fernando, como é que está bem disposto? Bem, obrigado e o senhor, está bom? Eu cá estou bem, obrigado É sempre um prazer, também eu conhecei-lo Gostava de ir na marcha Eu gosto de qualquer uma coisa Enquanto das pernas não me faz depressão nenhuma Vai ao Canadá Esse trabalho aqui é igual ao de lá Ou faz diferença, esse trabalho que está aqui a fazer? É a mesma coisa Ah, é a mesma coisa Aqui fala-se mais talvez português Às vezes a pessoa, às vezes, não tem que aparecer em inglês Mas tem que ser Tem que ser Está bonzinha? Muito bem, muito bem Então se a viagem foi boa Maravilhosa Assim é que é bom Graças a Deus Trataram-me de ter uma boa comidinha à borda, não? Yes Deram? Pronto O importante é que Deus guiou a gente Exatamente Isso é que é importante E visitas para o Ascalante Para lá Muito obrigado Olha, vai haver agora aqui muita emoção Oh Nelson Anda para cá Nelson, antes que comeces a chorar Antes que comeces a chorar Que tal foi a viagem Muito boa Olha, foi em menos de 9 horas Chegamos aqui à terceira E saíram mais tarde, mas... Foi mais tarde de 1 hora Mas olha, foi um voo belíssimo Chegamos todos em paz O avião é bom? Muito bom, muito bom Foi confortável Foi confortável Foi bom Gostamos E agora preparar para ir para a marcha e para a rua Exatamente Agora já vamos ensaiar hoje à tarde E a marcha para a frente Pronto Marcha para a frente com o mar Pronto E não sei se sabes que vai haver um almoço Para celebrar o 38 Eu ouvi um zoom zoom Sem, sem, sem Gostava de ver a vitória A vitória vai estar lá Pronto, é Não te esqueças, ok Viva bem, Figo Obrigado Olha, olha, esteja aqui Olha, esteja aqui As pessoas começam a ficar emocionadas É tudo pessoal O que tal foi a viagem? Foi bom Foi boa? A família toda preparada para ir na marcha, não é? Sim, sim Na marcha? Sim Na marcha? Minha mãe, meu pai Meu avô Irmã Veio toda a gente Toda a gente, sim Príncipe Obrigado Não vais fugir, não é? Não vai fugir, não? Não vou fugir, não Não vou, não vou Que tal foi a viagem? Foi boa, foi boa Foi boa? E é muitas horas, mas... É muitas horas, mas a gente já chegou a terceira e é a melhor coisa Estamos contentes Temos a modo para a festa Temos a modo para estar com a nossa família E preparada para marchar? Tem que ser, tem que ser Ok Obrigado Obrigada, obrigada Tudo bem, tudo bem? Então foi a viagem Foi bom, foi bom e foi rápido Foi rápido Foi rápido 9 horas Saíram mais tarde, mas... Mas chegamos a tempo Foi a tempo E preparada agora para ir para a rua da Sem Marchar Estamos preparados, já bode Ei Gostaste? Foi um bom trip, gostaste? Sim, muito Gostaste? Estás já preparada para ir na marcha ou não? Ah, sim Sim, agora está Ah, there you go Thank you Tu também estás preparada para a marcha? Sim, estás muito contente Estás contente? A viagem foi boa? Mais ou menos Cansativa, não é? Muitas horas Muitas horas A gente vai ver se puxa a terceira mais para lá É, oi Vai ver se fica bem A gente vai fazer força todos Já que estamos aqui Puxamos um pouco para lá Sim Ok, obrigado How about you? Foi uma viagem boa? Mais ou menos Foi muitas horas Muitas horas Não dormi muito só Não dormiste muito? É pá, isto é que é o problema E amanhã tens que ir trabalhar A pessoa sem dormir e depois tem que trabalhar Ok, olha E está quente a mão? Está quente? Está quente? Está quente Está quente Estás preparada para ir para a marcha? Oh, yeah Estás preparada? Oh, yeah Todos Pronto Muito obrigado, não é? E hoje eu faço 11 anos Faço antes hoje? Vai haver party ou não? Eu não sei Happy birthday to you Obrigada Ok Quantos estão? 50? Não Não, não Quanto estão? Não, não Não, isto está 11 Ah, 11? 11 anos? Sim É pá, já não me lembro quando é que fiz 11 anos Já foi há muitos séculos atrás Hoje tem-me falar aqui com o pai Daniel Já chegamos Já cá estamos Foi uma boa viagem? Boa viagem, boa viagem Muito bem Estou alegria Com a nossa via não saída com o sol É, mas eu vejo que faz isso muita vez Faço, mas cada vez sinto a mesma coisa Cada vez está mais longe, não é? Não, é? Cada vez é mais Mas já vai, cá já chegamos Está bom? Bem contente Eu acredito que vocês, como chef de família, estão preparados para o desfile Estamos a modo, estamos a modo Pronto, já Descansar hoje para a menina lançar toda a noite Vamos marchar Ok, obrigado, boa sorte Obrigado Passem bem, obrigado Obrigado Ei, chega aqui Chega aqui, pá Chega aqui Olha aqui no Benfica Não queres bem ficar? Não queres bem ficar? Ei, estás contente? Estás contente? Estás contente? A viagem foi boa? Ah, está boa Foi boa? Não Foi boa? Olha aqui o teu amigo, olha O teu amigo Pachoto Olha, olha, olha Não estávamos a ver quem era Eu não estava a ver quem era Não estava a ver quem era Olha, deixa eu apanhar o pessoal do Escalão Isto é pessoal da filha harmónica, não é? Pessoal da banda Sim, senhor Preparada para desfilhar na Rua da Sé? Acho que sim Acho que sim Mais uma vez, não é? Mais uma vez A primeira vez foi por prazer Desta vez é por gosto, não é? Sim Pronto? Sim, senhor Bem-vindo à terra Muito obrigado Obrigado, obrigado O pai da miúda Que tal? Tudo bem? Foi uma boa viagem? Boa viagem Foi uma viagem Comprida, mas boa Boa Boa, muito boa, já E o tempo por lá está bom? Calor, está calor Aqui também está um bocadinho Com mais humilhado Ah não Pronto, bem-vindo à terra Obrigado Obrigado O senhor parece que está degustado na Rua da Sé Vem passar as marchas Já tem lá um lugarinho à minha espera Já está reservado Já está reservado Para me sentar na água Posso saber o seu nome, faz favor? Luís Silva O senhor Luís Silva é daqui Qual é? Eu sou natural da Graciosa Mas já vivo cá Cinquenta e tal E agora é mais da terceira Sou mais da terceira Tem família que chega agora? Tenho uns sobrinhos da minha mulher Que chegam agora Da filha Armando Que é da Escalón Da Escalón E a senhora está contente Por escolher os sobrinhos? Claro que já há anos Que a gente não se vê Oh, já há anos? Já há 20 tal anos Que a gente não se vê Não, mas já vem cá para os dizes Pode dizer Pode dizer Se eu não me faz favor Grimaneza Vieira A senhora Grimaneza também é da Graciosa? Não Não É daquilo Ah, mas pescou aqui um Oxi Isto vem com outra iota Vem com outra iota As mulheres da terceira Aproveitam tudo Vocês na festa na Graciosa Vem para cá Largar a gadelha É, pá Isso vem Ora, muito bem O senhor não sei se o senhor Vê o canal ou não Mas agradecemos por isso Vejo muita beijo da América Ele põe no Facebook A gente vê Pronto Muito obrigado Por ter falado para o canal Muito obrigado E não se esqueçam de aplaudir a banda A Ana Batista A Ana Batista A Ana Batista A pensar Talvez é falo com tanta gente Por Por Mas eles são de escalão Oh, por A Ana Batista E tem o Paulo Batista Também toca na banda E tem muita gente a tocar Ok, muito obrigado Ok, não tem nada A gente Muito obrigado Ok Estamos aí A minha foi boa Espero dar-lhes a falar Olha, digam-me lá O senhor A viagem foi boa? Foi boa Muito boa Boa Um avião cheio Cheio de gente O avião é mesmo grande Demora para entrar e demora para sair Não, mas tem que ser Mas chegaram cá é o importante Não é? Vem então para as festas Vem para as festas Para São João E a senhora também Que teve a boa viagem ou não? Boa viagem Boa viagem Aquele não se sentia nada Ah pá, antes assim Mas longa, não é? Longa Um perito longa É cansativo Já, dez horas De Vítor Se o seu nome faz favor Mano Batista Mano Batista E a senhora? Ana Batista Ana Batista São todos, são todos batistas Só Vem mais Vem mais A senhora estava ali a falar Se o seu tia estava a dizer Olha Eu já tinha falado contigo em Thornton Já falou comigo Já falei com tanta gente Que eu não Eu sou o Luís Poxa, a gente fala Olha, obrigado Bem-vindo Bem-vindo Ok, obrigado a vocês Obrigado 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 Olá, bem-vindo à Terra. A mãe já está por cá. A minha mãe vai passar agora. Vai passar agora. Que tal? A viagem foi boa? Muito boa. Já há muito tempo não vinha cá? Ah, 2015. 2015? Sim. Portanto, há 8 anos. Sim, senhor. E a viagem foi boa? Muito boa. O avião é muito grande, não é? Grande, bastante. Muitas horas, mas... Pois, tem que ser. A gente já sabe. Tem que ser. Olha, de vir-te, Luçã. Thank you. Gosto muito de desfilar na Rua da Sé. Yes. Vocês este ano vão fazer muito trabalho. Yeah, obrigada. Ok, saúde. Tudo, ah. Olha, eu... Eu estava a perguntar... Eu estava a perguntar... É, eu estava a perguntar por si, a senhora do bolso mudou para sair. Eu vou ir, pronto. Estava vizinho? A sua filha já passou por cá. Que tal foi a viagem? Foi boa? Muito boa. Muito boa, muito boa. Em comparação dos outros aviões, este foi um super. E o marido veio ou não? Veio, mas ele tinha um carro que tem um instrumento, ele tem que fazer o check-in de frente. A gente depois vai falar com o meu. Faz o instrumento tal. Ele vai sair, tá? Olha, de vir-te-se por aí, é? Ok, muito obrigada. Obrigada. Eu vou estar aqui muito tempo. Vai estar muito tempo. Quanto tempo? Nove semanas. Nove? Então vai... Eu peço que vou ficar de adiante de vir embora. Mas vai para a Guava, não vai para a Guava. Eu vou para a Angra. Vai para a Angra. As primeiras quatro semanas. Por causa da banda. É bom, para aí, para aí, chega aqui. Já disse que eu quero falar com vocês. Não, vais falar. Já falei com a tua filha? Foca com a tua mulher, agora faz contigo. O que é que ele fala? Então, essa viagem foi boa? Foi o número one. O número one. É a segunda vez que veste com a banda cá, não é? Não, eu nunca vi com a banda. Então é a primeira vez? A primeira vez que a banda vi, estava doente. Já não podia viajar. E a segunda, também não podia vi, estava a trabalhar, mas ainda podia estar a trabalhar. Ficámos assim, que tu erras. Isso é a primeira vez que vi. Viemos, não é que ela vi com a banda, mas ela veio. Vim em 2013, para São Joaninhas e vim em 2013, à frente. E vais ficar em Angra, claro. Vão ficar em Angra, no Alto das Covas, na Canada Nova. Onde é a Canada Nova? É, que é nova mesmo. A outra que é a Canada Velha. E o número da casa é o número 9. Pronto. E depois vais para a Gova? Não. Vão ficar lá as quatro semanas. Mas depois vais... Vão ficar em Angra, depois acaba as quatro semanas e vim para as Largas. Pronto. Vem. Gostou muito bem. Sabe, tem o negócio da CDA? Saudinho, hein? Gostou que tu vés. Esse é o negócio. Esse gajo, tu és um bocado do meu filho e tu me mata-me. E aquele é o bocado das músicas. E esse o de demais. E esse o de demais. Well, hello. Hello. Man, we've been waiting all this time for you. How are you? What was the trip? It was a really nice trip. Nice trip. Good. 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 Também és a família? Sim, sim. A minha esposa e meus homens. Sim. Sim, senhor. Levaram um tempo aí a pastinhas, mas chegava cá fora, não é? Ah, já. Levou um pouquinho da... Levou a cozinha até, mas a gente já chegou-me aqui. Chegou, já. Estou aqui com saúde. Estou aqui com saúde. Não, 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 mas muito, não. Estás ok? Estás bom? Um abraço. Um abraço. Tudo ok? Tudo ok. Sim, sim. Muito obrigado. Sempre me preso, hein? E é a cozinha preso, mas... Ei, calou o banho aqui. Também vais na marcha ou não? Vais na marcha, Tim? Sim, sim. Também vais na marcha. Oh, Carlos. Oh, Carlos. Hey, how's it going? Foi boa, foi boa. Foi boa. Foi boa. É muito boa, ok? Pá, eu tenho estado... Já sei toda a gente, tenho estado aqui... É, mas por isso não está. Está bem? Está, foi a viagem, foi boa, Carlos? É, uma viagem alguma, agora aqui estangulhou tudo. O que é que se passou, não é? Oh, uma... O passaporte americano. O passaporte... Ah, pai, tem um correto inércio, não faz uma ideia. Tem passaporte americano? Ah, tenho aqui o passaporte há outro anos. Nunca. Ah, mas eu estou a falar com o meu. Oh, mas eu estou a falar com o meu, com tudo. Está calado aí. E, ah... E tu não vejo que agora foi a passar ali, ele disse que estava no avião e ele já sabia. Das pessoas todas que estavam ali dentro, só o meu. Ele disse que está a mostrar a coisa no... E eu não entrava, se eu não trago o passaporte português velho que eu tinha, que é que era renová-lo aqui... Não deixavam entrar. Levou-me ali para dentro, três polícias fechado no quarto. É bom. Pô, só... Está bem? Está bem? Não, mas de qualquer maneira foi tudo bem, quer dizer, teve um fim. É, mas eu não apostava isso, pá, eu esperava tu, menos uma coisa dessas, que quando cheguei ali à porta e o gajo disse aí, o teu passaporte não está bom, guarda ali para trás, rapá, dei-me uns dois. Eu disse logo, é, mas porquê é? E o gajo guinchou com um, e eu também o pus guinchinho com ele e disse, porque é, eu tenho uma mulher de cadeira, rola-se para dentro e estás-me a mandar-se para aqui, mas já não estava certo, eles têm a razão. Mas já tinham assim, o passaporte já tinha passado o prazo, já tinha... Não, acaba em 2027, homem. Ah! Eles acharem, enfim, o que eu disse, sabes, quando eles passam no mechinho, é o teu. Ah! Aquilo foi uma coisa, ou dizem, perdeste esse passaporte, alguém agarrolo, faz alguma coisa com ele, disse, homem, não, eu nunca viajei com esses depósitos de passaporte, é a primeira vez. Pá, às vezes, às vezes as máquinas também se enganam, às vezes as máquinas... E eu, pois, eu vou lá para cima, as campiuras está tudo fora do... Não estão a trabalhar. Estive lá tempo a chamarem para uma banda, a chamarem para a outra... Para tentar resolver o problema. E eu entrei, que ele pôs o passaporte... Português. Que acabou em 2013, se fosse o 8 eu não entrava, porque ainda que eu ia. E amarrava-me as mãos. Não, tranto disto, a viagem foi boa, o avião... Foi, foi, foi. E já há muito tempo não vence cá, há 18 anos, não é, dizia o teu irmão, há 18... É, 18 anos, faz agora para agosto, faz 18 anos, a última vez que eu fui. É, pois, a minha esposa ficou doente, mas, depois, teve mais coisas até aí, sabes? O meu pai também faleceu em, eu vim em 2005, o meu pai faleceu em 2006, depois tive um que também faleceu com quase com 56 anos em 2010, depois aconteceu aquilo à minha esposa em 2011, e depois também o negócio, eu também não estava, mas sabes, as vacas também não estavam bom. Exatamente, exatamente. Olha, e foi passando os anos até agora. Ah pá, mas chegaste cá, viste a família... E a fim de 18 anos vim a agarrar uma rota destas... O teu irmão estava, o teu irmão estava muito emocionado ali, o teu irmão estava ali... Ah, mas já são 18 anos. Exato, mas... Ora... Eu vim há dois anos mesmo. Agora há que divertir e com umas lapinhas... E tu estás a gostar. Estou, estou a gostar. É pá, estou a trabalhar, sim, vim para aqui, estou aqui a ganhar uma comissão, sabes como é? Eu já vi que eu estou a pegar um banho agora. Peste só. Ok, Carlos, vem. Diverte-te aí, uma boa estadia e saúda. E tu está bem. Ok. E tu está bem aí umas lueses, que vocês vão disparar, não é? Muito obrigado, muito obrigado. Vocês vão disparar. Dá cá sim, umas lueses, fez aí, fez aí. E pronto, começamos com um e acabamos com o outro. Por aqui, por esta porta passou muita gente que veio dos Estados Unidos, como vocês tiverem a oportunidade de ver, elementos da filha harmónica de Escalón, a Isorzband de Escalón, veio a marcha de Realmar, Realmar em Festa Viva, e também veio o grupo de procuados, os amadores de Estorloc. Tudo isso é gente da nossa gente, gente da nossa terra, vão estar por cá. Esperamos muito bem que vocês os apoiem, nos deem as boas-vindas, porque afim e ao cabo somos todos, somos todos historiantes, somos todos diferentes. Em nome do Luís, que primeiro veio para o microfone e depois resolveu ir para a Câmara, não sei lá porquê, e mandou-me para o microfone, porque eu sou bem mandado. Vamos despedir-vos, dizer-vos que é sempre um prazer o Canal EO3 entrar em vossas casas com ou sem autorização e mandar-vos daqui da terceira um abraço mais pequeno do que Califórnia, mas bem apertadinho. Até lá, fiquem bem.